Olha gente, essa roça linda aqui na Trabalhosa, no caminho pra chegar na escola. A gente passa por cada roça linda. Lá vai a professora Nanda e o professor Herton. De moto hoje, porque deu um probleminha no carro que eles vêm. Aí hoje tiveram que vir de moto. E o carro que eu vou, às vezes eu volto com eles, né? E o carro que eu ia voltar, resolveu não vir hoje também. Aí, estou indo arriscar ali na BR. Pra tentar conseguir um carro pra voltar pra casa. Lá atrás é a Juliana e a Samara. Vou mostrar aqui outra roça pra vocês. Outra roça linda, olha. O terra boa pra rosa. Olha aí. Eita, na voce, pra me tirar esse velho. A gente quer dar a culpa lá na escola desse velhozinho. Leva umas espigazinhas pra gente. Linta, gente. Olha que lugar lindo. E vamos seguir viagem. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.